Oi gente, tudo bem gente? Hoje eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez, porém olha minha unha, tensa, hoje é um dia que correria aqui, Tiago ainda derramou o café no chão, tem que lavar a cozinha, então nem vou aparecer porque eu tô péssima pra aparecer. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Eu comprei né gente, porque assim, a Eder já tá de dieta um tempinho, acaba enjoando daquelas mesmices né. Aí eu decidi comprar esse polenguinho light, tava vendo aqui atrás, as calorias ó, é 170 calorias, 100 gramas, cada negocinho desse aqui tem 17 gramas, então parece ser bem pouquinho caloria né, às vezes tá afim de mastigar um negócio e tal e não tenha tanta caloria, eu achei bem bom. Aí eu comprei o requeijão light né, que já tava lá na dieta dele, que poderia, é requeijão light, raramente ele come. É mais quando eu faço alguma coisa, algum purê, alguma coisa que eu acrescento uma colher do requeijão, aí tem que ser o light né. Aí eu comprei do Itambé, é, Rap 10, Rap 10, sei lá como é que vocês falam, ele tá sempre aqui presente na dieta do Eder, desde o início. A Eder prefere ele, inclusive, do que o pão de forma integral, geralmente eu compro o integral, só que não tinha, mas tava esse aqui, Fit, tá vendo? Aí eu peguei esse mesmo, ele é tão fininho gente, então eu acho que não deve ser tanto mais assim de caloria né. Aqui tá dizendo que é 253 calorias em 100 gramas né. Ó, tem 297 gramas, esse tantão, então um fiapinho desse, um pãozinho desse que ele come por dia deve ser bem pouquinho, geralmente é um só que ele come pela manhã. Comprei sal, parece que, ah, sal nunca acaba né, dura uma eternidade aqui em casa, acabou o sal, é raro acontecer, mas acontece. Comprei também isso aqui light, olha só, é shoyu, shoyu não é legal né gente, a gente sabe que não é saudável, porém Eder tem uma refeição livre no final de semana, uma única refeição livre. E às vezes, se eu fizer alguma coisa gostosa, ele come e deixa de pedir a tal refeição livre da rua, a gente economiza dinheiro e ele ainda não consome tanta caloria assim. Então pra eu fazer um negocinho gostoso, eu tenho que ter umas coisinhas gostosas também em casa né, então eu comprei esse shoyu aqui e é light, então ó, suave, tá vendo? Vamos ver as calorias, mas é só um tiquinho que usa né. Cadê gente, cadê esse calorias? Enfim, depois eu vejo, não tô achando a parte de calorias. No anúncio tá escrito light, agora eu não tô vendo nada aqui de light escrito, tá escrito suave, mas enfim, comprou tá comprado. Isso aqui é mais pra mim, porque eu sou louca do refrigerante e aí quando é uma garrafinha assim, eu boto na minha cabeça que eu vou beber só uma e acabou. Se é uma garrafa grande, eu fico o dia todo bebendo, entendeu? Eu não vou ter coragem de abrir várias durante o dia, mas se for uma garrafa de dois litros, eu vou beber os dois litros em um dia. Então é uma forma de eu me controlar também. Aí eu comprei essas coquinhas sem açúcar e também no final de semana, a Eder, quando ele come o lanche dele, ele come com refrigerante sem açúcar né, ou Guaraná Antártico, qualquer um sem açúcar. Uma vez só que ele toma também, que ele não liga não, só na hora do lanche, nessa refeição livre que ele tem no final de semana. Então, pra acompanhar a tal coisa que eu for cozinhar pra ele, no final de semana, ele bebe. Uma coquinha dessa eu já tenho em casa. Tava numa promoção muito boa, lá no mercado, aí eu peguei dois packs. Isso aqui já é pra mim né, eu vi e não resisti, chocolate quente cremoso. Porque assim eu posso fazer no copo rapidinho, bebo aqui na cozinha, a Eder nem passa a vontade. Então eu comprei, isso aqui eu nunca tinha tomado. Este aqui eu também nunca tinha tomado, gente. Quer dizer, nunca tinha tomado é quando a gente toma uma vez e nunca tinha tomado né, eu nunca tomei. Porque ainda não fiz. Eu só tomei do tradicional, que eu já gostava bastante. Esse aqui é o Caputino Lover's Caramelo Salgado. Deve ser bom. Deve ser bem bom. Caramelo Salgado, esse aqui é chocolate quente. Cremoso, crente. E eu comprei um Caputino Normal Diet. Pra caso, em alguma refeição livre, a Eder queira que seja isso aqui. 100 ml tem 60 calorias. Não achei tanto não. Não achei tanto não. Mas enfim. Tá aqui, deixa eu ver o outro. Vamos ver a diferença. Esse aqui tem mais, tem 85, tá vendo? Vamos ver esse. Esse aqui tem 81. Realmente esse aqui tem menos. Aí, também, vamos supor que em algum momento queira tomar uma chocolatada, né? Ele queira. Eu acho que é bom ter opções lights em casa, né? Todd realmente é o que ele mais gosta. É, desde sempre. Eu só compro chocolate, né? Aí, o Todd, ó. 48 calorias em 100 ml. Também não achei tanto não. Enfim. Pra... Ah, nossa. Hoje eu vou tomar um chocolate quente. Não tô aguentando. Porque dieta é isso. Ninguém é robô, né, gente? Às vezes a pessoa cai em tentação. Então, quando ele cair em tentação, que seja uma coisa com poucas calorias. Então, acho que é legal ter coisas. Opções de poucas calorias em casa. Mesmo que não sejam coisas que ele vá consumir na rotina dele, né? Em algum momento, ah, não, hoje, mesmo eu tendo feito a refeição livre, eu quero um chocolate quente. A pessoa, às vezes, não resiste, né? Então, que tenha algo com pouca caloria aqui pra ele matar a vontade dele. Por isso que eu comprei. Outra coisa. É louco, louco por maionese. E todo mundo sabe que a maionese engorda. Ó. 100 gramas, 177 calorias. Eu sempre soube. Eu sei porque eu era muito magrela e eu vi que maionese engordava. Eu comecei a botar maionese em tudo pra comer. Então, é uma coisa que eu nunca mais comprei depois que a Eder começou a dieta. E aí, eu vi que tinha essa daqui, que é light, né? Então, tá aqui. É claro que ele não vai consumir diariamente. Mas, se ele comprar algum lanche e ele quiser colocar um molho, que pelo menos seja um molho light, né? Outra coisa que eu comprei, gente, não foi de agora. Já foi até aberto, a gente já até fez. Foi esse drink aqui, ó. Chá gelado. Dá pra fazer gelado. Opa. Eder gostou. Gente, eu provei. E até eu que não gosto de chá, eu gostei. Morango com hortelã. Você sente um gosto de mato, que é do hortelã. Dá uma refrescância. Mas tem muito cheiro de morango. E um saborzinho no fundo, assim, de morango. Eu gostei. E vi que tem muitos outros. Todos os que eu achei, eu vou comprar pra experimentar. Porque até eu gostei. E é saudável, né? E comprei esse aqui, que é o favorito dele, que é o maçã com canela, pra fazer quente. Então, tem aí, quando tiver calor. Ele não costuma beber nada no almoço, enquanto estiver almoçando, essas coisas assim. Mas se der vontade, tem esse aqui, que eu perguntei pra nutricionista, né? A dejorar. E esse aqui também de maçã com canela em dias que estão frios, assim, muito frio. Ele fica tentado a um chocolate quente. Mas chocolate quente faz mal a ele. Porém, se ele quiser, temos esse aqui pra fazer. Ou esse aqui. Mas, geralmente, não faz muito bem ele coisa com leite. Então, ele vai ter a opção do chazinho quente, em dias muito frios. Achei bem legal essa ideia. Comprei também creme de ricota, que é uma coisa que eu compro sempre. Esse creme de ricota light, de ervas finas, eu também gosto de peito de peru. Só que o de peito de peru não tinha. Eu peguei só o de ervas finas, que tá de bom tamanho. Eu gosto quando vou fazer um purezinho de cenoura, de abóbora, de alguma coisa assim. Boto uma colherzinha dele, no lugar do requeijão. Ou boto um, ou boto outro, entendeu? Enfim, sempre compro. O tradicional, Éder não gosta. Mas esses aqui, ele fala que é super bem temperado. Que é bem gostoso. Calorias. 127 calorias em 100 gramas. Ele vem em 180 gramas. É uma colherinha de nada que eu boto, né? Pra fazer um pote grandinho de purê. Então, acho que não interfere tanto na dieta. E é isso, gente. Compramos banana também. Ó, frutinhas. Isso sempre faz parte das nossas compras. E muitos legumes. Opa, e muitos legumes. Tá super madura. Que estão na geladeira, né? Mas eu sempre mostro legumes. Então, vocês já estão cansados de saber que a gente compra de legumes. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo sem eu aparecer. E até o próximo. Dá um joinha aí. Tchau, tchau.